Clube 17, fábrica de madeirão DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Oi, eu no baile de favela que ela joga o bucetão Joga o bucetão, de copão na mão Joga o bucetão, de copão na mão A epiróia deixa eu falar pra tu A epiróia deixa eu falar pra tu O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru A epiróia deixa eu falar pra tu A epiróia deixa eu falar pra tu O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru A epiróia deixa eu falar pra tu Olha só o que ela faz, essa mina é motocaba Ela vem na cavalgada por cima da minha cara Ela vem na cavalgada por cima da minha cara Ela vem na cavalgada, cavalgada na piroca Ela vem na cavalgada, cavalgada na piroca Ela vem na cavalgada, cavalgada na cavalgada